Oh filho, vem cá! Que que aconteceu mãe? Alô jefim de namoradinha nova! Ah, alô jefim mãe! Quem que é que ela é infeliz? Ah, ele falou que não podia falar pra mim não! Ah, pelo menos você está tudo namorando! De rocha, eu vou entrar! Filho do céu! Ela é irmã gêmea da sua namorada! Mãe, ela nem tem gêmea! O acertalário que eu vou quebrar o acertar agora, vem cá! Calma, calma garlin! Ah, meu Deus, o que será que é? Opa! Bom, eu fiquei sabendo que tem um cara que mora aqui que está pegando minha irmã! Uau, o povo venta coisas demais, né mano? Como é que ele é? Eles me falaram assim que ele está sempre de boné vermelho! Às vezes ele pode ser até um bombeiro, né? Uau, mas de uma coisa eu não me engano não, tá? Porque ele está sempre com uma blusa preta que tem um ET nela! Astronauta! Certeza que ele é um astronauta! Mais uma coisa, vocês dois estão em comum, porque ele tem um bigodinho de código de barra também! Ah, Lero, tá? Porque eu sou quem minoxidil que eu comprei com o dinheiro da Cebet pra barba ficar assim, tá? Uau, mano! Acho que eu delirei, viu? O que foi mal aí, mano? Ah, relaxa, mano! Mas você está ligado que eu nunca faria! Ô, Osvaldo? Cleide? Ah, pelo visto, eu conheço meu namorado já, né? Cala a boca! Não, mas que bigode feio, puta merda! Agora eu quebro você, Carlinhos! Ah, puta merda! Ai, deixa eu ver o que o povo do meu bairro está arrumando hoje! Rosa e a Cleide dançando que nem uma lacraia! O que ela está arrumando, sou? Deixa eu ver outra aqui! Tá rolando, hein? É, rapaziada, não sei aonde que eu fui amarrar meu cavalo! Entendeu? Rosa e o Osvaldo, doidão de esperma, Zé! Deixa eu passar pra outra! O Zé, eu vou embora desse bairro! Ô, Zé, eu sou sempre de escravo pra essa família também! Ó, olha lá o cabeça de banco ali! Agora é, meu filho! E aí, mano? Bora jogar um videogame lá em casa lá mais tarde? Lógico, meu filho! Eu vou meter ela lá dentro! Não, pera! Ô, mano! Só tem um probleminha assim! O que, Zé, minha ex vai estar lá? Para, Zé! Eu amo ela ainda! Não, Zé, mas o Jefin vai estar lá! Então não é pra você arrumar a briga não, demorou? O Jefin vai? Vocês não arrumam a briga não, hein? Demorou! Sabe o que você pediu e eu sou camarada seu! Ô, Zé, eu vou com o Neymar, demorou? Eu vou com o Vini Malvadeza! E aí, rapaziada? Qual é, meu filho? Suave? E aí, camarada? Tira essa mão daqui, ô, boca na questão! Que isso, mano? Ele me odeia até hoje? É lógico, meu filho! Você pegou a mulher do cara, ué! Para, mano! Foi só um beijinho só! O que você falou aí, ô filho de uma égua? Nada nem ninguém aqui não, senhor! Pega a visão! Mas se aparecer um bicho aqui... Relaxa, novinha, já me foi muito, o Leandro rasmou, você já... Ah, então vamos logo que tá com o fedor de carniça! Ô, cagão gostoso! Ô! Olha lá, a Cleide e o Jefin juntos, senhor! Vou passar um susto nisso! Pode vir, novinha, aqui mesmo tá bom! Ah, então tá! Ó, 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 ó! Pé grande! Ai! Ó, que vacilão! Ô, Zé, será que a Cleide foi pro beleléu? Ah, qual é, novinha? É assim que você ia me defender? Isso, sustenção cadim, só, sua relaxa! Credo, você cagou! Só um pouquinho! Ó, vou chegar lá, você vai pegar qualquer freada atrás da porta, hein! Ah, tá bom, mãe! Minha nossa, olha quem é noia, vinha! Ai, meu Deus, olha o meu straight pin! Ah, qual é, Jefin? O que que é isso, filho? Ah, qual é, Carlinho? Você tá andando com um bandido agora, é? Ele é da minha escola, né, mãe? Ah, sei. Só ele que é meio estranho de lá, senhor. Ah, menos mal, então, né? Ó, qual é, Carlinho? Ah, não, mas aquele ali da biqueira, né? Não, não faz um cash lá na Cebete lá, senhor. Ah, sei. Ô, misericórdia. Qual é, Carlinho? Aplica, senhor. Aplica? Você virou médico agora? Cala a boca, Alfredo. Ah, quem que é essa coroa, hein, senhor? Coroa? Não, filho, você que é minha mãe, o senhor mongol. Ah, tô zoando, vou fazer um corre ali, falou. E aí, mãe, rapaziada, pela ordem daqui, né? Ah, mãe, eu vou te levar pra reabilitação. O quê? É, acho que foi um curto mesmo, viu, filho? Pelo menos foi curto e não foi longo, né, pai? Cala a boca e pega o alicate aí pra mim. Alicate. Fizolante? Fizolante. Agora a chave Philips. Chave Felipe? Por que eu não fui comprar cigarro? Chave Philips. Ah, toma. Bom, vejamos aqui. Eu posso segurar a escada? Pode, 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 pode. Hum, esse Phil aqui tá desencapado. Eu só não posso ter contato com água, né, senão eu vou de beleléu. Nossa, Ed, vou tomar água. Ah, que barulho que foi esse? Tomara que não tenha sido minhas plantas. Ai, puta merda. Minhas plantas. E aí, irmão, a situação tá difícil. Você tá devendo a gente, Will. Você vai ter que roubar agora. Roubar? Ah, meu filho, eu não sei nem passar susto nos outros, quem dirá roubar os outros. Eu não tô nem aí, não, meu filho. Tá vendo aquele cara ali? Você vai chegar nele e falar assim, passa tudo da sua bolsa. Beleza, eu vou lá. Passa tudo da sua bolsa. Passa tudo da sua bolsa. É isso aí. Perdeu, passa tudo na minha rosca. Não, pera. Fodeu, Oswaldo. O cara é mudo. Não, bro, jefe, a polícia. Ah, merda. Polícia, o que aconteceu aqui? Nossa, chefe, o cara ficou até sem palavras aqui. Ô, pai. O que você tá com essa cara de zerruela aí? O que você aprontou dessa vez? Eu tirei zero na prova, pai. Não, mas você é lerdo também, viu? Seu pai aqui nunca tirou zero. Você tem que prestar mais atenção na aula. Acho que nem é, meu filho. Eu vou fazer o permeável. Não, mas senta aqui que eu vou te ensinar como é ser top 1 da sala. Vem cá. Aqui, ó. Pera aí, toma. Credo. Que que é o USP? Você tá na faculdade e não me contou? É, agora eu vi mesmo, viu? Ô, meu Deus. Que que é isso aí? Báscara? Esse lugar não existe não, viu, filhão? Isso aqui é fake, viu? É, né? 10, né? Se tirava, né? Tô vendo. Quer saber? Segura meu guaraná aqui, ó. É bom que você refresca essas ideias pra ver se você não tira zero. Toma. Hum, geladinha. Me dá essa lição aqui. Se eu não tirar um 10 nesse trem aqui, eu vou embora dessa casa. Eu faço esse negócio aqui com o pé nas costas, sou. Visão pro trem. Rolê, mano. Você sumiu demais, zé. Nada, mano. Eu tô aí sem grana mesmo, fraga. Eu tava até precisando de conversar com você. Dá ideia só, o que que rolou? Você não tem cinquentão pra me emprestar aí, não? Amanhã eu te pago. Amanhã mesmo? Amanhã tá na mão, mano. Amanhã tá na mão. Ah, demorou. Amanhã, zé. Sua força, zé, é nóis. Meu Deus, estão assaltando a minha casa. Pode vir, cês tudo, vem, 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 vem. Oi. Como cê entrou aqui? Não te interessa, não. Cadê meu cinquentão? Ué, é sete horas da manhã ainda. Ué, mas já é amanhã, não é? Então cadê, cadê? Mas não deu tempo de ter seu dinheiro, não. Tem como você esperar rapidão, só até mais tarde. Cê já viu remédio bom pra caloteiro? Remédio pra caloteiro? Qual? Se chama Robertinha, toma. Ué, qual é, qual é, meu filho? O que que pega aqui que cê me chamou aqui? Opa, te chamei sim porque o seu filho, ele tá impossível. Ué, é mesmo filho? O que que esse Zé Ruela fez, dá ideia. Ele bateu num menino porque o menino disse que ia dar uns beijinhos na namorada dele. Ué, então ele malou. O que que quer dizer? Cê marolou, nossa, que decepção, filho. Mas, pai. Mais nada, passa daqui. É, tudo eu também nessa merda. Não, fica tranquilo, chegando em casa eu vou resolver isso, pode ir embora, vai. Querido, cê malou, filhão? Sério, pai? As ideias é essa mesmo, sou poucas pra Zé Ruela, tá certo? Aí eu dei um assim na cara dele, assim, ó. Agora bora atrás do pai dele pra ter criado um filho daquele, vamos lá.